Quando a tarde cai, não consigo ver Quando tudo se desfaz, há que me recorrer Em minha aflição, me doi, filha Perto como meu amor, Cristo sempre está Em seu amor, confia E toda dor vai aliviar Na tempestade Força e livre me faz Em plena escuridão Nel encontro paz Eu vou me sentir só Eu vou me perder Eu vou andar por um grande amor Eu vou me fazer Eu vou me levantar e extender a mão Eu quero ser como ele Eu vou mudar meu coração Em seu amor, vou confiar E toda dor vai aliviar Na tempestade Força e livre me faz Em meu soledad Nel encontro paz Eu vou me perder Eu vou me perder Nel amor, vou confiar E toda dor vai aliviar E toda dor vai aliviar Nel encontro paz Nel encontro paz Para a sua frente E toda dor vai aliviar Nel encontro paz Eu vou me perder